O que é amor? 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 Já sou meia hora O que é amor? Isto não foi um passo. Foi um acidente, mas aceito o elogio. Ser meu grande único amor. Ora, ainda bem. Uma vez que sou mesmo único. Oh! Oh! Ei! Esperem por mim! Olá! Estou a dobrar o Rio 2, personagem Blue. São parceiras de mental para comer. Oh! Oh! Não, 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 não! Não, a caixa toda não! Deita isso tudo para fora! Sou Luciano Amarelo e em breve estará nos cinemas. Uma importante descoberta. Nós descobrimos mais uma arara azul selvagem em plena selva amazónica. Vamos levar ambas para o rio e continuar a observação. Afinal, não estamos sóis. Até pode haver um bando inteiro. Olá a todos. Pedro Frias. Estou a dobrar o Tulio. E vamos ver o Rio 2. É muito fixe. Joel! Olá! Oi, tudo bom? Eu sou a Joana Carvalho. Aí está tudo. Eu faço a voz da Joia. Joia. Joel em inglês. Temos de ajudar a linda e o Tulio encontrá-los. A ave citadina que mal aprendeu a voar está prestes a dar um passo. Ei! Esperem por mim! Rumo às suas raízes. Nós vamos todos até à Amazónia. Manaus, Recife, Florinópolis. Vamos partir a aventura e viver como pássaros, Blue. Adeus, cidade mau cheirosa! Deixe as crianças conhecerem suas raízes. Papai! Muito prazer, senhor. Me chamem de vovô. Meninos, tenham cuidado com o vovô. Para tu, é senhor. Olá. Eu sou o FF e estou a dobrar a voz do Roberto. Vocês vão ficar no meu ninho. É só uma coisa que eu montei a pressa com a minha força. E os meus músculos. Um papagaio muito convencido. Roberto! Olá, oi. Eu sou o único e grande amor da jóia. Nunca me tinhas falado neste Roberto. A nossa jóia voltou. Vou ser o primeiro a dizer ser bem-vinda. Eu disse bem, bem, disse bem, bem, disse bem-vim. Daaaaaaaaaaaaaaaa.... Ei, olá, pombinhos! Feliz Año Nuevo! Los niños estão com o Luís. No há problema! HAHAHA! Luís. Ei, perna longa, parte uma perna! Sai de baixo, meu irmão! Night Show. Ser... Ou... não sei. Eis a questão. Oh, Nigel, eu adoro esse seu lado negro e depressivo. Questão. É mais, eis a questão. Olá, eu sou a Carolina. Estou a fazer de Gabi, no Rio 2. Meia-noite, são horas de atacar. A minha personagem é a melhor. Oh, brava! Brava, brava! Tu fostes maravilhosa! Eva, querida, atacaste todas as notas. Que tal? Sim, sim. E mais um montão de notas que eu nunca tinha ouvido. Olá, eu sou o Nicolau Paes. Faço a voz do Pedro no Rio 2 e espero que gostem. Podíamos ter sido lendas. Enfim, nós já somos baita bacanos, mas... Você está me entendendo? Vamos nessa galera. Bem-nos ao Rio! Brasil! O meu público espera-me. Só resulta quando sou eu... Ok, te adoro! E acabar com elas... De vez. Olá! Eu sou o Rui Oliveira e estou a fazer de Nigel, no Rio 2. Uau! Nigel é muito macho! Uau! Batiaza! Eu sou o Ivo Bastos e estou a fazer de Ravaier! Amazônia! Ha-ha! Esperá-me agora! Claro que sim! Se é importante para a joia, assa-lo! Mulher feliz, vida feliz! Lembra-te disso! E lembrem-se também de ver... O Rio 2... Bem-vindos à Selva! Venham ver! O Rio 2... Está super bacana! Então... Está assim... Está um doce de filme! Filmei incrível! Por isso não percam! Não se esqueçam de ver com os vossos filhinhos... O Rio 2! Abraço para todos! E muitos beijos! Venham ver! Vão curtir! Vão amar! Vão vidrar nesse Rio 2! Que está demais! Está super... Está assim... Rio 2! Para trás, sou bárbaro! Blue! Não há que preocuparte! Todas essas histórias são bastante exageradas! Ah, que amoroso! Nos cinemas, a 3 de Abril!